Canal brega, exclusivo oe Vamos pra posição pra mim, que eu entro igual foguete farmacete, farmacete, farmacete ele esse rebolando em cima do meu cacete tudo vai entrar na pica vai entrar na pica vai entrar na pica e accommodations farmacete ela esse rebolando em cima do meu cacete Elas descem rebolando em cima do meu cacete Revoada clandestina onde tudo acontece Vou convocar as fadinha que é revoada de chefe Elas descem rebolando e vem fazendo macete Faz a posição pra mim que eu entro igual foguete Farmacete, farmacete, farmacete Elas descem rebolando em cima do meu cacete Vá entrar na pica, vim é da comerada Vá entrar na pica, vai entrar na pica Farmacete, farmacete, ela desce rebolando em cima do meu cacete e se apoiar em cima do meu cacete e se apoiar em cima do meu cacete e se apoiar em cima do meu cacete Obrigado.